O que me importa ou o que serei Quero é viver amanhã Espero sempre um amanhã E acredito que será Mais um prazer E a vida é sempre uma curiosidade Que me desperta com a idade Interessa-me o que está para vir A vida em mim é sempre uma certeza Que nasce da minha riqueza Do meu prazer em descobrir Encontrar, renovar, vou fugir ou repetir Vou viver até quando eu não sei O que me importa ou o que serei Quero é viver E amanhã Espero sempre um amanhã E acredito que será Mais um prazer E a vida é sempre uma curiosidade Que me desperta com a idade Interessa-me o que está para vir A vida em mim é sempre uma certeza Que nasce da minha riqueza Do meu prazer em descobrir Encontrar-te no lugar Vou fugir ou repetir Vou viver Vou viver Encontrar-te no lugar Rua Entrada-te no lugar